Konnichiwa! 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 Olá, Dorameiro! Olá! 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 Olá, Tom! Olá, Mari-san! Olá, Mari-san! E hoje, nós iremos fazer uma coisa diferente, não é o nosso IgoCast, porém, é um pouco parecido, mas é uma análise sobre uma nova série que tem um novo dorama da Netflix, que é o Switch! Espero que eu tenha falado certo! Switch! Switch! Que é um dorama japonês que nos chamou muita atenção e nós iremos fazer uma análise sobre o primeiro capítulo e nós vamos falar um pouco sobre a nossa análise, porque nós fizemos uma reação que estará lá no nosso IGTV, terá a nossa reação sobre o dorama. Então, depois que a gente assistiu, que já está gravado, já está gravado e um dos primeiros tópicos é a questão da análise da história, como foi que a história, pelo menos no primeiro capítulo, aconteceu. eu fiz algumas anotações básicas sobre ela e eu botei o seguinte, que no primeiro capítulo nós analisamos, eu e a Mari, pelo menos eu consegui identificar de maneira sutil a personalidade de cada um dos personagens principais, que são quatro. Porém, eles ficam mais presos nas duas meninas, mais focados nas duas meninas, os quatro exercem uma função muito importante na história. E o centro de todos os acontecimentos, ele sempre vai ocorrer em um suposto evento astrológico, que fará com que essas duas meninas se sintam mais íntimas, não da melhor maneira possível, mas da pior maneira possível, que as vidas delas vão ficar totalmente diferentes. E o primeiro capítulo, o que deu para perceber, é que ele não tinha muitos diálogos. E o peso, a responsabilidade toda, ela ficou mais focada na história e na dramatização. E a função da câmera, os efeitos da câmera ficaram bem evidentes e o peso ficou praticamente nele. Então, a responsabilidade ficou tanto no pessoal da câmera, quanto também na interpretação dos atores, que foi uma coisa assim que chamou muito a atenção. Porém, o primeiro capítulo do dorama da Netflix não contou muito, pelo menos no primeiro capítulo, ele não contou muito sobre esse suposto evento. Então, a gente não conseguiu, deixou aquela interrogação no ar, que isso de certa forma é bom, que era o tal dessa lua vermelha. E conseguiu deixar bem claro como é diferente a vida das duas personagens. Mesmo não mostrando muito, mas ficou bem evidente a vida das duas personagens era uma coisa totalmente diferente. E que mesmo elas estando próximas da escola, havia esse certo abismo assim de o que elas faziam nas suas vidas privadas, o que elas faziam nas suas casas. E depois dessa troca, elas conseguiram ver como é a realidade de cada uma das duas. Foi algo que eu vi e achei bem interessante. E um outro ponto extremamente positivo que eu consegui ver nesse dorama foi a personalidade dos personagens. Cada um possuía um modo bem diferente, eles tinham uma personalidade bem importante e foi muito forte na história. O Koshiro, que é interpretado pelo Tomohiro Kamiyama, ele é um jovem mais reservado. Deu para perceber pela fisionomia dele que estava bem evidente que ele era um jovem misterioso, um jovem mais reservado. A Ayumi, que foi interpretada pela Kaya Kiyohara, ela possui um jeito mais fofo, um jeito mais meigo, carinhoso, que é totalmente o oposto da Zenko, que foi interpretada pela Miyotomita. E ela mostrou mais uma personalidade assim triste, depressiva, egoísta, então é como se as duas fossem realmente um oposto uma da outra. E o personagem que me chamou mais atenção não foi as meninas. O que mais me atraiu realmente assim foi o personagem Shunpei, que foi interpretado pelo Daike Shigeoka. Que ele mostrou uma personalidade assim brincalhona, amável e sem contar também com a personalidade dele que era extremamente solidária. Ele foi assim um personagem que me chamou mais atenção, porque ele deu aquela movimentada, aquela animada na história. E isso daí eu gostei bastante, pelo menos assim, pelo menos agora na minha análise da história. Pra quem é acostumado a ver aqueles Doran mais fofinhos e bonitinhos, logo de início vai parecer que é uma história normal. Já vi vários romances padrões, aquela declaração de amor, depois da aula. Dava pra prever um final sem chegar no último capítulo. Aquele chip. Aquele chip padrão. Mas o que quebrou minhas pernas foi aquele silêncio e, de repente, uma tela preta. E tipo, what? Aí ficou só aquela vozinha. O que tá acontecendo? Tipo, quem assistiu Legendado ficou uma cena muito boa. Uma tela toda preta e só uma falazinha assim embaixo. É um filme tradicional. Pra mim quebrou o clichê. A visão de cima e algumas cenas repetidas em câmera lenta deu um negócio que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Eu quero ver mais. Juntou, aí vai juntando. Aí vem a cena, aí outra tela preta. E me deu querer saber por que isso aconteceu e por que apareceu uma lua vermelha. Quando anuncia a lua vermelha, passa num jornal. Tipo, a mulher falou como se fosse uma coisa que acontece com frequência. Tipo, ah, vai aparecer uma lua vermelha. Não é coisa básica. Só isso. Um ter azul e um vermelha. O que chama atenção é como não só os personagens principais reagem, mas também como as pessoas ao redor reagem. Dependendo do comportamento, principalmente quando elas trocam de corpo. A reação dela foi uma coisa que chama atenção. Ela acorda como se a ficha vai demorar a cair do que tá acontecendo. Um ponto negativo que eu reparei foi que mesmo que a história seja boa, chame atenção, tem furos. Eu me senti um pouco jogada. Como se, tipo, sabe aquela sensação de alguém lhe empurrando assim pra frente? Vai, entra aí nessa história, né? É, tipo, ui, de repente todo mundo é da história. Só que é uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo boa. Isso é uma coisa, tipo, rara acontecer. Eu não me lembro de pouco. Acho que poucas histórias fizeram eu me sentir desse jeito. O ponto positivo é que cada personagem consegue entregar exatamente o que eu não esperava. em relação à câmera, aquele plano, os planos fechados em silêncio da Kashi. Foram épicos. Chega daquele apertozinho no coração. Tem umas cenas que a gente não pode falar assim detalhadamente como aconteceu, mas você fica tipo... Principalmente em uma parte tem um efeito especial assim. No primeiro capítulo tem aquele efeito especial. Eu achei aquela cena, que eu não posso contar. Que foi época... Eu pensei que era real mesmo aquela cena. Foi muito bem feito. Gente, é muito bom pra você, gente, segurando pra não falar. Próximo tópico é a análise da atuação. Eu coloquei o seguinte. Que os atores, só nesse primeiro capítulo, eles deram um show de atuação. Foi... Eles causaram praticamente. Foi perfeito. Que foi dando destaque principalmente para as atrizes, a Kaya e a Mio. Que elas deram um show na interpretação. Porque elas conseguiram fazer com perfeição mudar a atuação das personagens. E elas conseguem de uma maneira extremamente assim. Você não percebe que as duas trocaram assim a personalidade. A Mio interpreta a personalidade da Yumi de um jeito que fica muito igual. Muito, muito parecido. E vice-versa também. Que a outra atriz. Ela também conseguiu mudar realmente a personalidade de uma menina extremamente feliz e carinhosa. Para uma menina extremamente fechada. E também dos outros personagens. Dos outros dois personagens. E dos secundários. Aqueles personagens que aparecem mais no fundão, posso dizer. Foi uma interpretação muito boa. Eu não tenho muito o que falar. Elas atuaram muito bem. Apesar delas serem novas. A Zenko. Antes dela começar a aceitar a troca de corpo. Ela praticamente nem precisava de fala. Só o rosto dela. Você já sentia o que ela queria dizer. É como se a personalidade da outra se encaixasse melhor. Nela. Do que na outra. Que é aquela garota padrãozinha. Tipo. Realmente. E o próximo e último critério. Foi a questão das técnicas de filmagem. E eu pude perceber que as câmeras que foram utilizadas. Elas seguem um padrão diferencial dos doramas. Que fogem muito também. Dessa questão do. Das emissoras de TV japonesa. E eu acho que. Devido. A esse dorama ser da Netflix. Ele utilizou um estilo de câmera mais. Realmente no estilo Netflix. Como você vê no. Em outros. Doramas não. Em outras séries ocidentais da Netflix. Eles adotaram o mesmo estilo de câmera. E efeito também né. Efeito de câmera. Nesse dorama aí. Deu uma coisa assim. Uma mais ocidental. Com aquela pegada oriental. Eu gostei muito. Com aquela pegada Netflix. É. Netflix sendo a Netflix. Isso. E quem assistir. Coloca aqui nos comentários. Qual é a sua aposta. O capítulo final. Isso. E o que você tipo. Imaginou. Para o. Os capítulos seguintes. Porque se eu não me engano. São. Oito capítulos. Mas o que você realmente queria. Para o final. Isso. Sem dar spoiler. Hoje aquele. Sem dar spoiler. Se você já assistiu. Você coloca aí. Se você realmente gostou do final. Se você não gostou. E você. Coloca aí nos nossos comentários. Quem não assistiu. Está perdendo um super dorama. Super recomendado. Pode assistir. Vocês não vão se decepcionar. Não se esqueçam de ir no nosso Instagram. Arroba. Aigodoramas. Isso. E outros conteúdos exclusivos. Só lá. Isso também. A nossa. Tem muita fofoca dos atores. Se você quiser. Saber um pouco da fofoca. Sempre. Todo dia. Está saindo uma fofoca nova. Então. Você não vai perder. São ótimos. Tem o nosso Amino. Também. Aigodoramas. Tem. Nosso Facebook. Nossa fanpage do Facebook. Isso. E não deixe de curtir o nosso vídeo. Compartilhar para os seus amigos. Isso é muito importante. Se inscrever no nosso canal. Isso dá um apoio muito grande para a gente. Que criamos esse conteúdo. Dedicamos muito do nosso dia. Para sempre fazer um conteúdo bacana para vocês. Que é muito bom. E para fazer vocês felizes. É o nosso maior objetivo. É informar. E fazer vocês felizes. Isso. Não é isso Mari? Isso. E ajuda a gente a chegar a mil inscritos. Aos mil inscritos. Estamos chegando lá. Nós vamos fazer uma festa. Mentira. Vamos fazer uma festa. E chamar os mil inscritos. Cada um dá um real. Para ajudar. É. E é isso Mari. É isso Tati. Então. Muito obrigado. Por todos vocês aí. Que assistiram. Dora Meiro e Dora Meira. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.